Senhor Presidente, colegas vereadores, boa noite Boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus nos cubra de bênçãos Queria aqui estar mandando um abraço aqui para o irmão Balbi Que estava aqui presente, parece que tem uma saída O irmão Balbi que não tem a hora que vem para a sessão Colegas, eu queria estar iniciando a minha fala Falando dos precatórios de Baixar Grande Uma vitória aí dos professores baixagrandenses Com esses precatórios Onde foi pago esses precatórios essa semana E que Marca Juba possa avançar Possa avançar na educação E para se avançar na educação tem que valorizar o professor O professor ele é o maior instrumento da educação Se não valorizam o professor Dificilmente teremos um país melhor Um estado melhor, uma cidade melhor Então fica aqui o meu clamor Para que prefeita e vice-prefeito Possa entrar em acordo com como foi feito ali em Baixar Grande Com os professores As pessoas que lidam com a educação do nosso município Quando eu falo professor Eu digo funcionários públicos que lidam Na parte da educação de nosso município De um modo geral E que possa estar aí resolvendo essa situação Essa pendência Porque Já se passaram muito tempo E já houve muito debate nessa tribuna Nessa casa Inclusive o vice-prefeito Já veio aqui representar A prefeitura Mas nada resolveu E que possa sim Eu clamo Reiterro meu pedido Possamos estar Resolvendo essa situação Eu quero também Colegas vereadores Estavam falando aqui Da questão da iluminação pública De Marcajuba Que eu rechame E eu quero estar só reforçando O que A gente vem falando aqui Nas sessões passadas Para que Essa iluminação pública De Marcajuba Possa sim Estar sendo resolvida De uma vez por todas Eu quero também Está descendo aqui Alguns comentários E críticas Ao campeonato municipal de Marcajuba Primeiro eu quero entrar com elogio Eu quero entrar com elogio De que se Realizou-se Está se realizando Esse campeonato de Marcajuba Isso é importante Isso é bom para a juventude Isso é bom para a população As pessoas vão lá Vender seu sorvete Seu picolé Seu geladinho Sua água Enfim Mas por outro lado Tem acontecido aí Alguns fatos Que Muito Nos desagradam Que é por exemplo A expulsão aqui Exacerbada De dois garotos Vou dizer assim Dois jovens Que Se meteram Na confusão E não chegaram Nem a brigar Não chegaram Nem Nem ir aos finalmentes Como nós falamos Na linguagem popular Esses dois jovens Foram expulsos Justamente Na partida Agora Expulsar Esses dois jovens Do campeonato Excluir Esses dois jovens Do campeonato É você Dizer assim Olha jovem Eu estou te mandando aqui Para tu ir É melhor Tu ir fumar droga É melhor Tu fumar teu baseado Como diz na dívida É melhor Tu ir fazer Uma coisa errada Ou roubar Ou pensar Até em matar alguém Porque se o esporte Transforma a gente A gente tem a cultura De que o esporte É transformador E porque exclui Dois jovens Eu cheguei Até fazer ali Uma mini reunião Com dois dos dirigentes Do campeonato Que é Marlon E Stend Onde eu argumentei Eu estive lá E argumentei Para eles Que eu falei Basicamente Nesse sentido De que se o esporte Transforma a gente A gente está fazendo Com esses jovens Mas o que? Aí eu vou citar aqui O Nino Que tem tido É taxado até Como problema Que é Neném de Fiorete Mas que talvez Fala para esse galop Uma oportunidade Eu estou falando Neném de Fiorete Porque ele me autorizou A citar o nome dele E talvez não Eu tenho certeza Tudo que falta Para esse galop É oportunidade Que ele não é Nem melhor Nem pior Que nenhum outro Aqui em Macajú Por sinal É um galop Muito educado Vamos dizer assim Mas Talvez Infelizmente No mundo da política Existe muita questão Das diferenças Porque fulano não volta Em tal grupo político E Tem algum Acontecer um fato relevante Que eu não posso afirmar Porque eu não vi Mas aconteceu um fato Em Nova Cruz Que eu não vou nem falar Que fato foi Mas que as pessoas Estavam presentes Vão lembrar Eu não posso falar Porque eu não vi Mas que Neném de Fiorete Dizem Inseram Que Neném de Fiorete Diz Ele de certa forma Ele desagradou Algum 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 Que tem por isso Aqui na nossa cidade E talvez por isso Essa Essa Expulsão Exacerbada Que Vai gerar aí Talvez Acarretar Para esses meninos Um prejuízo Imensurável Um prejuízo Talvez Que vá Leve para a sua vida inteira Eu quero chamar a atenção Aqui dos líderes Aqui Políticos Dessa Casa Legislativa Todos os vereadores Aqui presentes Ponto a ver O senhor vice-prefeito O senhor Brunino E a senhora Prefeita A senhora Meire Para que reveja Essa situação Porque infelizmente A gente tem ouvido De que Quem bate martelo São eles Tá Quem bate martelo Realmente As pessoas se reúnem Mas os dirigentes Mas na hora da decisão Quem bate martelo É o vice-prefeito Então Isso Povo de Magajú É muito Gravo É muito grave Ouçam bem Reflitam o que eu estou falando Porque isso é gravíssimo Expulsar esses jovens Do campeonato Isso pode gerar Algo muito grave Nesses jovens Não só para eles Mas talvez até Para a nossa cidade Tá E há Esse intercedente aí Porque não houve Nada de mais Eu estava jogando bola Com os meninos Não houve sangue Não houve pontapé Não houve chute Apenas Uma agressão Normal de futebol Claro O nível Foi o cartão vermelho Tinha que ser Mas não Expulsar os meninos Daquela forma Expulsou Israel Do campeonato Porque tinha que expulsar Neném Para justificar Porque Israel Pelo que me consta Foi o maior agredido Mas eu estou defendendo Aqui os dois Não é só o Israel não Porque nenhum dos dois Mereciam Está expulso desse campeonato Merecia ou não merece Que tem que se rever isso Isso é um absurdo Tá E que eu peço aqui Mais uma vez Para encerrar esse assunto Mas eu quero também Estar falando da trave Ali Da quadra Que eu postei esse vídeo Ali na internet Peço que o blogueiro Ele já estava quase Niu visualizações Há pouco Vários compartilhamentos Peço até que o blogueiro Cristiano Silva Esteja olhando A quadra de esporte ali A trave Só não caiu ainda Por cima das crianças Porque amarraram de arame Eu tenho que se instalar no vídeo Outra coisa Outro fato também Que me desagrada muito Desagradou a imprensa Eu quero até cobrar aqui Do blogueiro Danilo E perguntar na verdade Por que ele não Colocou nada a esse vídeo Já que Agressão à imprensa A imprensa Tem que ser unida E eu acho que a imprensa Independente de você Trabalhar junto Na mesma empresa Ou na mesma prefeitura Ou ser do mesmo grupo político Mas se alguém Agrediu a imprensa A imprensa Ela vem por obrigação De divulgar o fato Pelo menos divulgar Não ser delicioso Mas que o blogueiro Max Chegou do blog Cristiano O blogueiro O blogueiro E o próprio Max Divulgou em seu site Foi agredido Por um dos membros Da comissão técnica Da comissão do campeonato E é inaceitável Qualquer tipo de cerceamento Qualquer tipo de De punição de agressão De agressão Qualquer tipo de violência De violência contra a imprensa A imprensa Neto Maceiro Pessoa E Verbiador Qualquer tipo de violência Principalmente a imprensa Que é quem leva a informação Que é quem leva os fatos Para nossas casas Para nossos celulares Para nossos computadores E Eu encerro a minha fala Agradecendo A Deus E parabenizando Aqui o presidente Dessa casa Por ter devolvido Aí Esse Esse dinheiro E comprado A prefeitura Que comprado Fez jus A devolução E ter comprado Essa Essa ambulância Quero parabenizar também E dizer que Isso é muito bom Eu me lembro aqui No mês de maio Quando a deputada Fabiola Mansur Ela nos presenteou também Com a Com a ambulância Que hoje já está servindo A nossa comunidade Inclusive Já teve fatos aí Que me informou Foi até o secretário De que se não fosse a ambulância Estar doada Através de emenda Pela Deputada Fabiola Mansur A nossa pedida A pedida do vereador Neto Macedo Já tinha Vindo pessoas Já tinha Vindo pessoa A obra Não digo pessoas Mas pelo menos um caso Porque Os outros casos Estavam trabalhando No momento Então Meus parabéns Senhor presidente E que Venha mais E que nossos candidatos Aí a deputados Os eleitos Que virão Possam estar olhando Aí melhor Para a nossa cidade E façam jus Aos votos Do povo Macajumês Muito obrigado Boa noite Que Deus nos abençoe